Tá de volta, minha gente! Agora é hora de música aqui no Roda Geral. Quem é que não gosta de cantar, hein? Nem que seja que cantar no chuveiro, no banheiro, pode ser lá nas necessidades, qualquer hora, tá? Mas a gente solta a voz e eu fui pras ruas saber a preferência do povo. Será que o povo gosta de cantar, né? Samba, axé, MPB, o rock'n'roll, que hoje é dia do rock'n', né? A galera cantou de tudo e eu também cantei, até o falsete da Melody, que loucura. Roda aí pra gente! Eita, gente! Esse som embala os bares, os corações apaixonados. Amado Batista, essa galera tá aqui curtindo já o bar. Tudo bem? Tudo bem. Você já é o dono aqui do estabelecimento? Isso, eu mesmo. Que música que te embala? Tu curte, Amado Batista? Eu quero cantar, eu quero que as pessoas hoje cantem. Amado Batista, eu gosto. Qual a música dele que te marca? Princesa. Princesa! A música, a tu ser a tu ser. Tá mesmo, peraí, levanta a mão. Ele tá tremendo. Ele tá tremendo por quê, meu pai? É emoção de estar do seu lado. Eu te adoro. Me diz! O músico aqui passando na rua, a gente hoje tá aqui fazendo uma ronda entre os cantores, os anônimos, quem gosta de soltar a voz, seja no chuveiro. Não solta a voz. Só toca? Também não toco, só tô levando pra igreja. Poxa! Eba! Você quer cantar uma? Quero. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Esse povo é doido, né? Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não, liga pra ele. Vamos cantar um reggae agora, hein? Eu não tô cantando nem mulher pra mim que sou solteiro, aí eu vou cantar música, não tem condições. Ah, então vamos cantar uma junça, ó. Tudo, tudo, tudo vai dar fé. Tudo, tudo, tudo vai dar fé. Tudo, tudo, tudo vai dar fé. Tudo, tudo vai dar fé. E aqui, as ruas de Campo Grande, a gente encontra uma galera muito massa. Olha só, isso aqui é o Juan, o rei do brega. Eu tô com o lançamento do CD novo aqui. Música própria? Própria, tudo minha. Eu te amei, eu te amei, eu te amei, te amei, te amei. E não fui amado. Eu te amei, eu te amei, eu te amei, te amei, te amei, te amei. E não fui amado. Ele é cantor, né? Não. Alô? Oi, o que a senhora quer? Ó, o Jean tá aqui com o primo dele no telefone. Naldinho, ele disse que canta a fonte. Você canta a fonte? Tá ligado, é uma cana. Canta um aí pra gente. Como orgulho da doida, na moral, aqui todo mundo pede mais. Naldinho já tá ficando filé, na moral, falando com a Zebra Moraes. Você vê que até cantando pelo celular a galera tá, né? Jô, valeu. Jussara, você gosta de cantar em algum momento do dia em casa, seja fazendo comida, cuidando da filha, no chuveiro? Gosto. Que música que você gosta de cantar? O hino que eu gosto de cantar, o hino. Da igreja, né? É. Qual é? O espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é um bastante, Deus reconhecer o seu valor. Let it go, let it go. Que calor, que calor, tudo começa a assar. Que calor, que calor. Livre estou, estou no deserto do Sahara. Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou. Aí vem melody. Luiz Carlos, você também gosta de cantar de vez em quando aí no churrasco, na festinha ou em casa. Adoro. Eu hoje estou te vendo aqui, tocando aqui do meu lado. São tantas emoções. Você é tudo entre nós. Essa música é de quem? É Roberto. Eu fui divertido. Deu uma personalizada, né? Como é que é a música de Roberto mesmo? Como é que é a braguinha? São tantas emoções que eu vivi. Vai embora, você não sabe nada. Que música que você daria pra gente comer agora uma porçãozinha dessa gostosa? Comer, comer. Eu não. Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar. Mas que sem graça. Centenas de casos de amor. Olha, já bebeu toda a garrafa ou sobrou um pouco pra mim? Que? E vai matar. Aqui? Sou a mesa de bar. Vou tomar toda. Vou me pregar. Se eu pegar no sofá, me deixe no chão. Detesto. Péssimo. Odeio. Reunindo essa galera toda aqui já do bar, eu encontrei o George Washington, tem 70 anos. Diz que tem 18 CDs gravados, eu sou de Pernambuco, mas moro no Espírito Santo. E é cantor profissional. Eu canto do bolero ao rock, é o baião. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar, com coisas que o morro não tem. Conceição. Brincadeiras à parte, gente. Eu amei, tá? Super, ó, curti o George Washington, que é esse rapaz no final. Sério, ele tem 18 CDs, eu vou passar o contato dele, porque ele merece. Ele toca na noite, o telefone dele é o 9, 9911-7348. Depois eu vou postar nas minhas redes sociais o vídeo dele na íntegra, que tá sensacional. O cara é muito bom mesmo. E quero agradecer, gente, também a galera do bar lá, Bom Sabão. da Expedito Garcim, Campo Grande, todo mundo, gente boa. O Edmar, o Júnior, meu fã, até o MC do telefone. Galera toda, super curti. E por falar em música, que eu tô nesse clima aqui, que eu tava ansiosa pra esse momento, porque olha só o presente que o Ronda ganhou do nosso fã. Não, primeiro, solta aí. Vai, solta. Boa tarde, Débora. Aqui quem fala é o Renato Moratti. E hoje eu quero cantar uma música que eu fiz especialmente no seu programa. Vamos lá? Vamos acompanhar as notícias do nosso Estadão. Ronda geral, sucesso total. Renato Moratti. Gravem esse nome, Renato. Tô, tipo, lisonjeada, muito homenageada, muito obrigada pelo carinho. Você aí, ó. Lelá de Itacibá, Cariacica. Amei. Você é mogatinho. Você gostei. Gostei do estilo. Cantou super bem. Eu tô mais nessa vibe aí, sabe? De um sertanejo, de um violão, de um dedilhado. Uma música mais calma, tranquila. De coração mesmo. Obrigada, ó. Um beijo pra você. Também vou compartilhar seu vídeo. Depois passa o contato, hein? Vamos mudar de assunto, gente? Seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida? Então faz o seguinte. Começa hoje mesmo a tomar o e-make-up hair. Veja esse depoimento. Vamos ver. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do e-make-up hair. Comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair. O volume começou a aumentar, brilho. E minha autoestima subindo. E hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. É, tem muita gente se preocupando com o cabelo que cai, gente. Olha só, gente. E-make-up hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de e-make-up hair, os seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. E agora, se você sofre com queda de cabelo, aquela em excesso, sabe? Passou ali, tá saindo bastante. Eu recomendo o e-make-up hair queda intensa. Porque o e-make-up hair queda intensa, ele é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção. Que aí faz com que o cabelo pare de cair e volte a crescer em até 12 semanas. Mesmo até nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovam que a eficácia de e-make-up hair é queda intensa. Em até 83% dos casos, essa eficácia. Então, gente, a linha e-make-up hair, ela tá venda em todas as farmácias do Brasil. E agora, se te oferecerem um outro produto, não aceita não, tá? Vai, troca de farmácia, mas não troque de produto. Vou pra mais um intervalinho. Tem mais Ronda Geral na sequência, só nos espera. Olha, estamos de volta, mas nosso tempo estourou, galera. Mas, ó, a gente fica por aqui. Mas amanhã tem o Dr. Petrônio, nosso advogado do consumidor, pra tirar suas dúvidas. Galera, pode entrar lá nas minhas redes sociais, só seguir Dedébora Moraes. Tem o Snap, tem o Instagram e também o Facebook, pessoal. Pra vocês curtirem aí um pouco dos bastidores e as fotos que eu tiro com a galera e também os vídeos cantando. Tá bom? Obrigada pela companhia. Amanhã eu tô de volta. Beijos, fui!